É muito simples Abre o coração E ativar Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida Apare o brilho do olhar Simplesmente que adore E o fogo No altar Precisa estar aceso Sempre Geovagie Ele sabe o que é preciso Ele vai cuidar das coisas Geovagia Geovagia Minha paz Minha paz Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida Apare o brilho do olhar Simplesmente adore O fogo Ele vai cuidar das coisas Ele vai cuidar das coisas Agora No começo da live Amém Que tudo Que tudo Eu conheço Tenho tudo O que eu preciso É Cristo Oh Tenho tudo O que eu preciso É Cristo Tenho tudo O que eu preciso O que eu preciso Pastor Valdirã Saudades de você Meu amigo Pelo amor de Deus Me dá um horário na sua agenda Fazer uma live comigo Você é tão precioso Você é tão rico de Deus Fogo Do altar Amém Bom dia Boa tarde Shabbat Shalom Olha a presença de Deus Se movendo sobre nós Hoje Um abraço Meu amigo Pastor Valdirã Portugal Pastor Valdirã Você diz a data Olha o que eu estou te falando Pastor Valdirã Você diz a data E eu compro a passagem Para poder passar uns dias contigo aí Pregando Ministrando Passeando Só você dizer a data Fevereiro Abril Você diz a data Eu vou aí Compra passagem Para Portugal Só dependo de você Meu amigo O dono da data É você Shalom gente Convida alguém Que eu tenho uma palavra Que Deus acabou de me falar Aqui para eu falar contigo E depois eu vou pregar Hoje eu vou pregar Mas convida Dá um aviãozinho Para alguém Já vou agachar Tem alguém de Portugal aí? Tatiana de Portugal Eu garanto Eu garanto Só o pastor Valdirã Essa semana O profeta Arnon Entrou aqui E falou assim Você tem que ir para o Rio Grande do Sul Comigo No mesmo dia Pastor Valdirã Um profeta Que eu nunca tinha falado com ele Ele falou Você tem que ir no congresso Comigo no Rio Grande do Sul No mesmo dia Eu comprei a passagem Para encontrar o Agnaldo lá também No mesmo dia E eu já estou aqui Estou pegando fogo Para ir pregar E fazer um trabalho Um profeta Que dei Internacional Aí Em Cascais Portugal Vê a data aí Vindão E aí você me ajuda A comprar Ó Vou estar lá Viu O Alisson Vai estar lá no Sul Quem quiser saber Como está na caravana Vamos comigo Fazer uma caravana Para o congresso Dia 17 17 18 19 Lá no Profeta Arnon Eu estou indo como convidado Gente Mas se quiser fazer uma caravana Comigo Me chama Que a gente organiza De chegar lá juntos Depois no dia 4, 5, 6, 7 Eu vou estar também Aí no Sul Lá na igreja Do Pastor Agnaldo Onde nós vamos fazer O Profetic Day Online E presencial também Amém? Tá bom Pastorzão Tá bom Você não vai se preocupar Com nada Você só vai me receber E me dar bacalhau do porto Com Com vinho Fora isso Você vai se preocupar Com nada Azeitona Azeitona preta Daquela Desse tamanho Assim Gente Vamos lá Eu tenho uma palavra Deus Deus me deu essa palavra Para Deus Essa é a palavra Deixa eu tirar a música Aqui Eu quero que você receba Essa palavra com fé Porque ela desce amarga Mas dentro de você Ela é doce Como mel Para Deus Não existe Urgente Ai Deus Me ajuda Porque é urgente Eu estava conversando Até com uma irmã Aqui Eu não sei se ela está Na live Não precisa se identificar Não Eu estava Conversando com a irmã E ela aposta Mas meu caso É urgente Essa palavra Não abala Deus Eu já passei Por muita luta Na vida Muita luta Muita luta Quantas vezes Eu bati com a minha cabeça Na parede Falando Deus Se o senhor não fizer agora Amanhã não dá mais E Deus não fez nem agora Nem amanhã Não fez Porque não existe Urgente para Deus Aposta Me explica melhor Eu vou te explicar Deus tem um calendário Deus tem um calendário Você precisa confiar Na data Que Deus escolheu Para te dar O triunfo A vitória A resposta A cura Eu passei quase Dois anos E meio Doente Agora Estou sendo curado Agora É É o grande Triângulo Pastor Aldirã Primordial Circunstancial E urgente As pessoas Perdem muito tempo As pessoas perdem muito tempo Circunstancial Esquecendo o que é primordial E vivendo o que é urgente Eu batia com a cabeça Deus me deixou doente Esse tempo todo Por quê Porque ele tinha que gerar Em mim Tribulação Eu fiz uma live Essa semana Está salva No meu canal Do youtube Que Deus Precisa Gerar Tribulação Em você Apóstolo Sangue de Jesus Tem poder Tem Pior que tem mesmo Você acertou Mas Deus Precisa Gerar Tribulação Em você Porque Deus vai te dizer Assim A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza A nossa leve E momentânea Tribulação Produzirá Um peso Eterno De glória Não atentando Para as coisas Que se veem Porque elas são temporais Mas atentando Para as que não se veem Porque elas são Eternas Para cada dia De vergonha Será dupla honra Tome o meu fardo Porque o meu fardo É leve Aquele que quer Seguir após mim Tem uma cruz Para carregar também Mateus 16 24 Renuncie A si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Entenda que A tribulação Ela é matéria Prima de milagre Tribulação É matéria Prima de milagre Se Deus Adiantar Esse processo Na sua vida Você perde O teu futuro É errado Orar? Claro que não Você deve orar Mas não Diga para Deus Que é urgente Nunca faça isso Diga para Deus O Senhor sabe Da minha dor O Senhor sabe Da minha necessidade O Senhor sabe O que eu estou sofrendo Agora Agora não diga Meu pão Meu pão Trançado E nós vamos Entrar no Shabat Para dizer Deus Eu agora estou Me desconectando De todo De toda Preocupação De todo Estresse De todo Cansaço De toda Distração E eu estou Entrando No descanso Porque Mesmo que As coisas Não estejam Resolvidas Eu preciso Descansar Em Deus Amém? Deixa eu pregar Posso pregar Hoje? Vou pregar Nós vamos Falar Sobre Restauração Restauração De unção Código de ativação Espiritual e profética Restauração De unção Você já ouviu Falar sobre Arca da Aliança? Você já ouviu Falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança Ela é um Um objeto De madeira Uma caixa de madeira Em cima dela Tem Dois querubins De ouro Com as asas E lançadas Para a frente São quatro asas Cada um Ela tem Os seus varais Para que seja Levantada A altura dos ombros Em movimento E a Arca A Arca da Aliança Ela foi criada Ela foi criada Para servir Dentro do Tabernáculo Mas ela também Servia do lado de fora Por quê? Porque quando o povo Saia para a batalha Deus falava assim Fica tranquilo, mano Manda os levitas Irem na frente Com a Arca Porque a Arca Vai abrir os portais De vitória Porque a Arca Representa Glória e presença Toda vez que eu falar Arca Hoje Aqui nessa live Eu quero que você Entenda Glória e presença A presença de Deus O Irã já tinha acabado O Irã já tinha acabado No primeiro dia O Irã já tinha acabado Entende? E os demais Eles tem que guerrear E lutar Como qualquer pessoa Como qualquer povo Mas antes Se a Arca Chegasse junto Com o povo Vitória A Arca Tinha dentro dela Três objetos Presta atenção As tábuas Tábuas da lei Que fala sobre a palavra A Torá A minha vitória Depende da Torá A minha vitória Depende da maneira Que eu vivo Com a palavra A palavra Vai à minha frente Pra poder Vencer Os obstáculos A Arca Também tinha O Maná Que é O pão vivo Que desceu no céu Jesus Então a palavra Vai à frente A palavra Vai à frente E Jesus Também vai à frente A Renata Tá dizendo aqui Uma pastora Me falou Que era ter pecado Ter a miniatura Da Arca em casa Fala pra ela Que pecado É fofoca Prostituição Nudez Cachaça Ter uma miniatura Da Arca em casa É benção Não tem problema não Isso é de ser boba Ela tá sendo religiosa Então a Arca Vai à frente Aleluia Quando a Arca Vai à frente A palavra Tá indo na frente E Jesus O pão vivo Que desceu no céu Tá indo na frente Agora aperta os cintos Aperta os cintos Junto com A Torá E com o Maná Tem um galho Um galho Um galho Chamado A vara de Arão E a vara Pra que serve a vara Vocês sabem o que é a vara É instrumento de pastor É instrumento de pastor Não é não Cajado é instrumento de pastor A vara é instrumento de profeta Moisés tinha uma Davi tinha uma Vários profetas da Bíblia tinham a vara Davi falava A tua vara E o teu cajado Me consola Duas coisas diferentes A vara É instrumento de profeta Deus falou Toca com a vara No mar Então Deus tá dizendo Se você tem a palavra Se você tem Jesus E se você tem um profético Ativado na sua vida Você vai derrubar Todos os inimigos Que estiverem na tua frente Só que aconteceu uma coisa E agora começa a história triste Gente Vamos ficar de olho na Bíblia Olha o que aconteceu Samuel capítulo 6 Versículo 21 Escuta Enviaram os mensageiros Ao povo que vivia Em Quirate de Arim Com essa mensagem Os filisteus Devolveram a arca Do Senhor Desçam até aqui E levem-na com vocês Então os homens De Quirate de Arim Vieram E trouxeram a arca Do Senhor E colocaram Na casa de Abinadab Na montanha E consagraram Seu filho Eleazar Para guardar a arca Decorreu que Um longo tempo Desde O dia que a arca Chegou em Quirate De Arim Foram 20 anos E o povo de Israel Suspirava por Adonai Até aqui A arca Tinha sido roubada Pelos filisteus No meio da guerra Porque o povo Pecou O povo distraiu A arca Foi roubada Só que a arca Ainda estava Pegando fogo Na unção A arca Ainda estava Ativada Na unção Então As imagens Dos filisteus Começaram a cair No chão O Deus filisteu Caiu quebrado E os filisteus Desesperados Mandaram uma oferta Botaram a arca Numa carroça Com uma oferta Empurraram a arca Vai embora Nós não queremos Essa arca Então Quando o povo Encontrou essa arca Levaram a arca Para a casa De um homem Chamado Abinadab Que chama Libertinagem Aliás É pai da Libertinagem Abinadab Levaram a arca Para a casa Do Libertino Gente Tanto lugar Para levar a palavra Meu Deus do céu Tanto lugar Para levar o maná Tanto lugar Para levar o profético Levaram para a casa Do Libertino E falaram Abinadab Você vai tomar Conta da arca Abinadab Tinha três filhos Prestem atenção Porque é uma palavra Difícil de pregar Uzá Aiô E Eleazar Consagraram Eleazar Para tomar conta Da arca E falaram A arca Vai ficar aqui Na casa De Abinadab E o tempo Foi passando Foram embora O tempo Foi passando Vinte anos Se passaram E ninguém Sentiu falta Da arca Vinte anos Se passaram E ninguém Procurou Pela arca Vinte anos Se passaram Ninguém falou Estou sentindo falta Da palavra Do maná Do profético Eu estou sentindo Falta da unção Eu estou sentindo Falta daquele objeto Glorioso Que vai a nossa frente E abrindo caminho Ninguém sentiu falta Sabe por que Gente Porque é possível Se acostumar A viver Sem a unção É possível Se acostumar A viver Sem a unção Eu já vivi Sem a unção É possível Acostumar A cantar Sem a unção A maioria Dos crentes Hoje Cantam Sem a unção Criaram Métodos Para substituir A unção Vai 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 Entra Entra Vai 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 Você fala Meu Deus Que unção Luzes Gritos Choros Palavras Criamos Criamos Métodos Para substituir A unção E a igreja Aprendeu A viver Sem a unção Apóstolo Jefferson Leva essa palavra Lá Para o Projeto Abadias Que esse negócio É muito sério Apesar Eu tenho brincado Muito nas lives Sabe gente Eu brinco E bato Mas eu quero Que vocês fiquem De olho no que Eu estou falando Aqui A igreja Aprendeu A viver Sem a unção Você sabia Que a geração De hoje Nem sabe O que é a unção Não quero Generalizar Tá bom Mas a geração De hoje Não sabe O que é a unção Eu sou do tempo Que eu vi a unção Eu vi a unção De Deus Dentro da igreja Apóstolo Jefferson São um desses Que está trabalhando Ferrenhamente Para ensinar Para a igreja O que é a unção O povo não sabe Mais o que é isso Já nasceu Nos 20 anos Da arca Perdida Vocês já viram Aquele filme Indiana Jones E a arca Da aliança A arca perdida É sobre isso O filme Que Indiana Jones Vai procurar A arca Que está perdida 20 anos Quase uma geração Nós precisamos Nós precisamos Ter saudade Da unção Nós precisamos Sentir saudade Da unção Que não é emoção Nós precisamos Sentir a saudade Do tempo Em que nós falamos A palavra Jesus E o demônio Que está na casa Do vizinho Cair no chão Nós precisamos Sentir saudade Da autoridade espiritual Avançada E legítima Nós precisamos Sentir saudades Da presença Legítima Da glória Legítima Eu posso Falar sobre isso Porque Caiu minha ficha Né gente Eu sou um idoso Eu sou um idoso Vou fazer 50 anos Daqui a 2 anos Apóstolo Tá no autor Mas não como garoto Eu já sou Uma pessoa Que tem autoridade Para falar Para quase a maioria De vocês Convertido Desde 1994 No ano seguinte Que eu me converti Eu expulsava Demônio de mendigo Na rua Para treinar Já vi coisas Que vocês nunca Imaginavam Que pode acontecer Deus Quer Que a igreja Volte A conhecer A unção Aí aconteceu Uma coisa Muito legal Gente E agora Você vai Arder No teu coração Primeira crônica Capítulo 13 Versículo 3 Olha que texto lindo A arca Estava lá Na casa De Abinadab 20 anos Se passaram Primeira crônica Capítulo 3 Versículo 3 Deixa eu ver Se eu acho 3 aqui Essas letrinhas Miúdas Estão me matando Vou lendo Versículo 2 Em diante Ah legal Versículo 3 E tragamos E tragamos De volta A arca Do nosso Deus Já que nós Não fomos Buscá-la Quando Saúl Era o rei Tragamos De volta Quando Davi Subiu o trono 20 anos 20 anos Depois O rei Antes Era Saúl Davi Está dizendo Tragamos De volta A arca Para Jerusalém Porque Saúl Não foi Buscá-la Então Existe Duas gerações Aqui A geração De Saúl E a geração De Davi A geração De Saúl É que não liga Mais para a arca Não liga Mais para a unção Está preocupada Em ostentar Está preocupada Em enganar o povo Manipular o povo Está preocupada Em grana Está preocupada Em quantidade De seguidores Está preocupada Em pregar O que o povo Quer ouvir Graças a Deus Eu tenho muito defeito Mas autêntico Eu sou Autêntico Eu sou A geração De Saúl Ela existe A geração Que não faz Questão da arca Ela existe Mas essa geração Tem prazo De validade Ai De cabal Da choco Essa geração Vai morrer Vai morrer Porque Davi Se levantou No lugar De Saúl Deus diz aqui Que Ainda veremos Um tempo Em que haverá Haverá Aqueles Que lutarão Para trazer A arca De volta Uma geração De Davi Uma geração Que vai brigar Pela unção Uma geração Que vai brigar Pela palavra Uma geração Que vai brigar Pela integridade Espiritual Acima de tudo Quem sabe Você pode ser Parte dessa geração Então Davi Agora ele está Lá em Jerusalém A arca Estava lá Na montanha Do outro lado Na casa de Abinadá Davi está em Jerusalém Davi diz Vamos buscar a arca Vamos buscar a arca E eles foram Tocar as cornetas Na casa de Abinadá Todo mundo Enfileirado Davi lá atrás Glorioso Rei Davi Abinadá 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 O emissário Diz assim O rei Davi Veio Buscar a arca Para levá-la De volta Ao seu lugar O rei Davi Veio buscar a arca Para levá-la Para Jerusalém Abinadá Abinadá Pega aquela carroça De 20 anos atrás Ou alguma coisa Parecida Possivelmente era ela Aquela que a arca Veio Botaram a arca Em cima da carroça E o filho De Abinadá Trepou Na carroça Para poder Ajudar A conduzir A carroça agora presta atenção como é que o diabo existe gente presta atenção como é que o diabo é sujo o filho que foi consagrado para cuidar da arca era Eleazar mas quem subiu na carroça foi Uzá, o nome do filho era Uzá e ali já tem um problema porque a arca não foi criada para ser carregada numa carroça de boi a arca foi criada para ser carregada pelos levitas acima das cabeças através das varas mas o povo queria tanto a unção o povo queria tanto a glória que tanto faz, o importante é que a glória venha tanto faz eu não preciso seguir os métodos da unção a unção vai me obedecer a glória vai me servir e vai todo mundo a arca sendo carregada por uma carroça ao invés de ser carregada por levita estava sendo carregada por boi e vão embora e Uzá lá em cima todo feliz, né? tipo, eu vi a arca da vida inteira cresci com a arca cresci com a arca chegou a fazer bochecha de Kiko em um determinado momento nada que é maligno se sustenta, né? nada que é maligno se sustenta em um determinado momento eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui, gente muito forte e assim às vezes é tão difícil pregar por isso que eu dou mais aula do que prego pegando fogo em um determinado momento a roda da carroça solta a roda da carroça solta a arca ameaça cair e aquele filho de Aminadave que significa pai da libertinagem aquele filho chamado Uzá mete a mão na arca para poder segurá-la era proibido meter a mão na arca era proibido meter a mão na arca então ele morre Uzá significa carnal interessante como é que a bíblia é como é que a bíblia é em relação a nomes, né? Aminadave o pai da libertinagem e o filho de Aminadave carnal o carnal botou a mão na arca só que é o seguinte a arca ficou 20 anos na casa de Aminadave será que realmente aquele menino nunca tinha botado a mão na arca? será que realmente aquele rapaz nunca tinha levantado a tampa da arca para ver o que tem dentro? será que aquele menino e o outro irmão dele Ayoko que significa politicagem nunca jogaram ping pong em cima das asas dos querubins? porque eles eram carnais e quem é carnal não sabe discernir o que é sagrado é certo de que eles milhares de vezes botaram a mão na arca fizeram o que quiseram com a arca a pergunta é por que a arca não matou eles antes? por que a arca se foi matar usar somente agora? porque a arca estava dormindo a arca estava dormindo entendeu? ué estava dormindo então como é que ela acordou? quando Davi começou a dançar diante da arca adorando a Deus glorificando exaltando quando Davi levantou suas vestes totalmente nu em adoração a Deus não me pergunte o que isso significa porque eu não sei quando aquele povo chorou exaltando a Deus porque a arca estava voltando para Jerusalém a arca acordou porque a unção sinaliza onde há adoração a glória de Deus a presença de Deus sinaliza onde há verdade a arca ali foi ativada e quando o sagrado é ativado o carnal é denunciado cuidado porque tem pecado que você comete na tua casa não dá em nada porque o sagrado ainda não foi ativado porque quando o sagrado é ativado o carnal é denunciado quando o nível de santidade na sua casa aumenta o nível de denúncia também vai aumentar porque o espírito ele acorda ele aparece como alguém que acorda e vê e mostra o que está errado então agora a arca já estava começando a mostrar novamente do que ela era capaz só que Davi ele olhou para a arca olhou para o rapaz restos mortais do rapaz do chão olhou para a carroça e Davi teve um um insight Davi disse ainda não estou pronto para levar a arca para Jerusalém eita por uma geração que saiba quando não está pronta por uma geração que saiba quando não está na hora para uma geração que esteja pronta para dizer para Deus espera um pouquinho só mais um pouquinho Davi entendeu eu coloquei a arca em cima da carroça eu não estou pronto para levar a arca para Jerusalém ainda não não é porque eu dancei e a glória apareceu que Deus está totalmente comigo não é porque eu dancei e o fogo matou o inimigo que está tudo certo eu preciso entender o que falta para que eu seja digno de carregar a glória de Deus nos meus ombros porque Deus não quer uma unçãozinha na sua vida ele quer que a glória de Deus esteja sobre os seus ombros Davi entendeu que avivamento era muito mais do que aquele momento de fogo que teve ali avivamento envolve reconhecer que ainda tem algo errado na minha postura avivamento envolve quebrantar avivamento envolve parar e dizer falta algo ainda não posso levar a arca e aí Davi olhou ele estava andando aqui na entrada de Jerusalém né Jerusalém estava aqui e uma das entradas tinha um vilarejo aqui onde um povo que não era não se sentia digno de entrar em Jerusalém porque era descendente dos cananeus um povo que não se sentia digno de entrar em Jerusalém porque era um descendente de pagãos um povo chamado os redomitas havia alguns remanescentes redomitas que moravam aqui e no meio deles eles ficavam na beira da estrada eles nem entravam na cidade porque eles não se achavam dignos eles moravam aqui nas margens na marginalidade e desses remanescentes desse grupinho de redomitas havia um homem chamado Obede Edom também tinha três filhos e alguém disse assim faz o seguinte Davi deixa a arca na casa de Obede Edom enquanto você se prepara tu acha que isso aí foi de bom coração você acha que isso foi de bom coração tinha acabado de morrer um cara aqui por causa da arca Davi estava dizendo estou fora e alguém diz bota na casa daquele Edomita ali aquele que nem entra em Jerusalém porque é indigno na verdade eles estavam até apavorados com o poder que a arca estava liberando e eles estavam falando deixa a arca fora por enquanto se tiver um trouxo se tivesse algum trouxo aí algum doido que esteja capaz de tomar conta da arca por enquanto deixa com esse doido e a arca foi parar na casa de Obede Edom e a Bíblia diz que em três meses Deus enriqueceu aquela família em três meses Deus enriqueceu aquela família entendeu vinte anos na casa de Abinadab a Bíblia não registra uma mudança na vida de Abinadab e de seus três filhos vinte anos tem gente que é vinte anos de grande e não mudou nada tem gente que é vinte anos não mudou nada Abinadab geração de Abinadab tem a arca mas não tem a presença entende geração Davi quer a arca mas não está ligado aos códigos distrai mas se quebranta geração Obede Edom ninguém dá nada por você mas Deus te viu ninguém dá nada por você mas chegou o dia sabe haverá um momento em que a unção e a glória vão olhar pra você e vão dizer assim é compatível é compatível é hoje eu creio que Deus está liberando uma carga eu sinto isso que Deus está liberando uma carga de glória na vida de vocês hoje quem crê nisso bota um amém aqui amém Deus vai renovar a glória e a unção na sua vida bota um amém essa palavra é pra quem aqui talvez você esteja olhando pra lá e fale é só uma pregação e nesse exato momento os anjos de Deus estão se movendo aí na sua casa amém então é isso glória a Deus depois Davi voltou lá e pegou a arca Davi entendeu o time as vezes uma coisa ruim que acontece na sua vida é pra abençoar outro às vezes tem algum obedeidão que depende de ser abençoado mas pra isso você precisa passar por uma pequena luta pra isso você precisa esperar mais um pouco adeus porque eu estou esperando porque tem alguém sendo abençoado por você amém glória a Deus então tá bom glória a Deus sexta-feira o melhor momento pra fazer é às 18 porque é o shabat por exemplo hoje eu não vou fazer live às 18 porque eu quero fazer o shabat na mesa com a minha família em breve eu vou começar a filmar o meu shabat viu talvez semana que vem vou preparar a mesa vou fazer o kiddush vou fazer as orações vou fazer as preces vamos comer o pão vamos beber o vinho vamos fazer tudo que tem que ser feito e você vai participando online conosco vai aprendendo online conosco gente eu estou com a mentoria a mentoria são 10 sessões exclusivas comigo estou atendendo 4 pessoas 4 pessoas toda semana eu tenho vaga para 2 ou 3 pessoas ainda então se você quiser ter uma mentoria exclusiva comigo uma hora praticamente por semana ou por quinzena me chame para dizer os valores claro que tem um valor um valor digno de uma mentoria mas se você quer precisa de uma mentoria fale comigo não deixe de fazer um mapa profético que é imprescindível para você entender quem você é o seu destino no meu link da bio aqui tem um sitezinho com vários botões tudo que eu tenho para te abençoar aí você dá uma olhadinha se você não segue nosso canal do youtube apostolo ricardo ribeiro clica no sininho para receber notificação todo dia de manhã tem devocional lá todo dia 15 horas é lá também hoje eu estou fugindo de lá para estar aqui com vocês mas o lugar é lá ok Deus abençoe gente um beijo no coração hoje é dia de vitória viu Deus está falando que é tempo de vitória xalão tchau 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 Obrigado.